Olá turma, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal de boa, queria aqui no início do programa pedir para você se inscrever, compartilhe, comente, aí vai ajudar a gente dando o seu like, mais uma vez aqui a gente recebe o imortal poeta Francisco Bahia, amigo de longas datas, ele fala um pouquinho do seu trabalho, sua inspiração e o programa é isso, vários assuntos que a gente, as pessoas estão esquecendo muito da poesia na verdade e a gente vem aqui também trabalhar não só a questão da poesia, a dramaturgia e em que o poeta deseja ver seu trabalho, em que obra, em que filme, né? Então essa inspiração que a gente busca, ver o sentimento e realmente a cabeça do imortal ao deixar sua obra publicada. Bahia, é um prazer poder recebê-lo aqui no nosso canal e eu volto aqui com nossos internautas, nossos inscritos, perguntando isso, sua inspiração e como é que nasceu essa vontade de ter um livro publicado sabendo que vai se imortalizar. Boa tarde a todos. Alex, é um prazer enorme estar participando do teu canal, do teu programa, que eu tenho assistido os teus programas e de novo com a iniciativa, porque isso abre, dá abertura para que não só poetas, não só escritores, mas políticos, e qualquer outra pessoa de qualquer outra categoria possa vir aqui no teu programa e falar do seu trabalho. Eu fico muito feliz, fiquei muito feliz e até fiz coestão de participar do teu programa, porque precisamos sim divulgar a poesia, precisamos sim falar um pouco mais de amor, de dramatismo e da própria realidade que nós estamos passando. Então, eu estou à tua disposição, tu falaste em inspiração, como é que o poeta se inspira? Eu estive assistindo o programa de alguns poetas e essa pergunta parece que é inerente e é pertinente. Quando você fala assim, como é que tu te inspiras? Eu estava inclusive vindo para cá e me lembrando dessa pergunta, porque o poeta, ele se inspira dentro da própria realidade que ele convive, que ele vive. Vou dar um exemplo. Você vai passando numa rua, olha uma criança pedindo esmorra, uma criança pedindo esmorra, consequentemente aquilo te toca, aquilo te mexe e aquilo te leva a transformar aquela ação em escritos, no caso, em poesia. Então, o poeta, há quem diga que o poeta vive com os pés nas nuvens, eu digo o contrário, o poeta vive com os pés ficados no chão. É a emoção, a razão, o cotidiano. A emoção é fundamental. Então, o poeta sente qualquer tipo de assunto, pode ser social, pode ser político, pode ser romântico, pode ser sensual, pode ser tudo. Aí ele transforma em poesia, mas ele sente, ele acompanha o dia de tudo e de todos. Esse é o poeta. Perfeito. E qual, assim, os artistas, os escritores nacionais, internacionais que levaram, com certeza, o poeta Francisco Bahia, além muito, estudou bastante. Queria que você falasse aqui para a gente, até para os estudantes, os jovens que precisam ver mais sobre poesia, sobre todo, toda a questão acadêmica que leva aí as letras e a poesia, ela te leva uma viagem para um doce planeta. É, eu tenho carinho muito especial por alguns poetas, tanto nós, os poetas maranhenses, os jovens centros, quanto os nacionais. Eu não cito o internacional, não sei, o sexto, o Camões, mas do Brasil, o escritor, por exemplo, me mexeu bastante. Eu li o livro quatro vezes, que foi o Capitã de Areia, Jorge Amado. É uma reprodução real dos meninos de Cuba da Bahia, que não diverge muito dos nossos meninos daqui. Poetas Nossos, eu tenho um carinho absoluto, digo isso, por onde eu ando, o meu querido imortal, Deus o levou, chamado João Alexandre Júnior. Esse, para mim, foi assim, um estimulador. Na verdade, foi ele que, ao ver um poema meu escrito, trabalhando juntos, ele perguntou de quem era o poema. Eu falei que era meu, e eu tinha meus 18 anos, 17, 19 anos na época, e ele falou, posso publicar? E eu pensei que era brincadeira dele. Eu falei, pode. E ele, como era o responsável de um supermercado literário do jornal pequeno, ele publicou. Pai na Juventude. Daí nasceu uma grande amizade nossa, e eu aprendi bastante com ele. Fiz um poema que está no livro que eu lancei em 2017, que está aqui, que eu vou lhe dar o livro. Aproveitando o momento, eu vou entregar o livro. E tem aqui o poema que fala ao meu amigo, o poeta João Alexandre Júnior. Daqui a pouco eu vou declamar o poema, porque eu tenho o maior carinho por ele. Então, são tantos poetas que a gente tem, o Cunha Santos, que eu também tenho, nós convivemos bastante. A Madrugada, para nós, é uma distribuição ao fim do lado, aquilo de tudo aquilo que nós cantamos, decantamos, e fizemos, escrevemos. Enfim, a fonte inspiradora nossa é a nossa grande São Luís, que infelizmente está esquecida. Mas é bela, continua bela, continua mágica, continua abençoada. Então, o Castro Alves, para mim, é o meu mentor, o meu guru maior de poeta brasileiro, é o Castro Alves. Salve Dias. O Salve Dias, evidentemente, os nossos aqui. Mas daqueles que mais me aproximam, eu já vi um tremendo romântico, romancista, lírico, e isso é fundamental. O poeta, ele caminha em vários viés. Se ele está apaixonado com a dor que ele está sentindo, ou a dor da saudade, a dor do desamor do outro lado, ele quebra, ele mata. E se ele estiver feliz da vida, por amar muito e amar demais, o poema sai muito mais ponjoso, sai muito mais maravilhoso. Perfeito. O que é que, mostrando o livro aqui do Francisco de Bahia, que você pudesse, aí, prazer, de declamar uma poesia? Esse livro, esse livro que eu chamava, poesia pra mim é assim, ele é um projeto de vários amigos, que disseram, você precisa lançar um livro seu. O momento é esse. E eu disse das minhas dificuldades, e eles receberam as dificuldades, e disseram, vamos publicar. E o livro saiu, saiu, foi muito bem recebido, continua ainda na AMEI, lá no shopping do São Luís. Associação Maranhense de Escritores Independentes, quem quiser, não só obter o meu livro, mas pode obter todos os livros, e toda a literatura maranhense que está à disposição, não só da nossa maranhense, mas de todos os brasileiros, do mundo inteiro. Então visitem a AMEI, que é fundamental pra você conhecer, basicamente, a nossa história. Eu escolhi aqui, o Alex, eu escolhi um poema que fala sobre a minha vida, que eu até coloquei aqui no marcador, chamado Síndrome da Mesmice. A mesma mesa fria, o mesmo copo, a mesma bebida, o mesmo pensamento de outrora, a mesma poesia, o mesmo assunto sem final conciso, o mesmo choro, o mesmo riso, a mesma indecisão, a mesma arritmia, os mesmos olhos fitos no tempo, o mesmo tempo ocioso, o mesmo ócio, o mesmo ópio nas veias, pregadoramente, a mesma palavra quebrada, a mente constantemente, o mesmo amor decantado, o mesmo amor frustrado, a mesma verdade, a mesma mentira, o mesmo orgulho exacerbado, a mesma falta de humildade, a mesma razão, o mesmo eu, o dono do mundo, a mesma falsa riqueza, a mesma avareza, o mesmo silêncio, a mesma dormência, o mesmo som esquecido, o mesmo espaço vazio, a mente volta do nada, a mesma chegada, a mesma solidão entre tantos, a mesma alma esquecida, a mesma infelicidade, lá vai o homem, com as mesmas dores, com os mesmos pés moribundos, com a mesma falta de sorte, um cordeiro, talvez inocente, indo diretamente à direção do seu algóris, o carrasco feroz de si mesmo, a morte. Até quando? Está bem, meu amor. Muito bem, queria aqui também, se você falar mais outra gente, perguntar ao poeta, assim, a necessidade, a expectativa que os poetas, que a literatura necessita de mudança, investimento, a gente tem, por exemplo, a Feira do Livro, um importantíssimo evento, que é o PIX São Luís, onde centenas, milhares de pessoas vão lá, porque você sabe, a rede social ativa muito, as pessoas estão aí, principalmente os jovens, tem que se ligar o jovem aí, a leitura, eu diria, perguntaria, tem mais que ter investimento, e parte também da iniciativa privada, não só espero ver a mídia, as televisões, que levem, né, o clima, bibliotecas aí nas comunidades, enfim, você tem que nos dizer a respeito dessa questão? Olha, quando a gente vê até mais a aproximação das entidades, são privadas para o público, mais próximas do artista. Mas, mesmo assim, está faltando muita coisa. Eu daria como exemplo, quando nós formamos um grupo aqui em São Luís, chamado Movimento Jovem Renascença, Mojore, foi o primeiro grupo e o único, e o único que fez aqui em São Luís, um festival de poesia infantil. Nós fizemos esse festival, foi uma das escolas públicas, privadas, e o encerramento foi lá na Escola Mogueiro, com a participação dos jurados, de Beleado Correia, de Jorge Xanjúnio, na época eu era o apresentador, com uma grande amiga minha. Mas o que nós descobrimos com muita satisfação, que a veia poética, a sensibilidade, ela não só está na faixa etária de você após 18, 20 anos, ela vem dentro de todos. Então, crianças de 11 anos até 13 anos, pré-adolescentes e adolescentes, participaram do festival e mostraram, tanto quanto são, ou eram, e são, continuam sendo, com certeza, poetas e poetistas. Então, o que é preciso? É preciso que haja esse tipo de trabalho, um festival, um concurso de poesia para as crianças, para os adolescentes e pré-adolescentes. A empresa privada tem, inclusive, recurso para isso. Então, ela pode muito bem investir muito mais junto à classe literária. A gente espera que as entidades privadas trabalhem mais sobre isso, porque eles têm, às vezes, até devolvem para o fisco. E eles têm condições de pegar 2% do que vão destinar, do imposto de renda, para financiar livros, teatro, enfim, na literatura, na arte-se, na arte-se, na cultura-se, eles podem muito bem fazer isso. e as instituições públicas, por direito, até porque tem departamentos, departamento de cultura, secretaria de cultura, fundação, etc., etc., esses sim. Agora, abrindo o leque, né, Alexia, eu fico muito preocupado, porque quando você faz um festival, deveria ter uma espécie de só entrarem aqueles que ainda não são tão conhecidos. porque o que nós olhamos muito aqui em São Luís é que quando você abre um espaço para determinado concurso, festival, sempre quem vence é aquele que já é conhecido. Então, a gente fica muito triste, porque existem artistas extraordinários nos cantos, nas ruas, nas vielas, nas vilas, enfim, São Luís está infestada de artistas, então é preciso que haja uma contemplação para com esses maravilhosos artistas. É isso que eu acho. Na verdade, você trabalhando essa questão dos seus sentimentos, você consegue criar uma, vamos dizer assim, uma geração de jovens, crianças, com um propósito maior de cuidar do ser humano, do ser humano de uma maneira geral, porque hoje a gente está ganhando muito ódio, muita violência, e quando o jovem se dedica à poesia, à literatura, ao teatro, de todos os sentidos, quando ele busca todos esses sentimentos, essas reações, essas emoções, pode ser criando uma geração de jovens professores, grandes pais, enfim, e tira também esse projeto, esse projeto de literatura, de levar às ruas, às escolas, os projetos, às ruas, tira muito desse jovem das ruas. Claro, 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 seria, eu vou pedir o principal, atrair a criança para a leitura. Nós, inclusive, nos preocupamos bastante e eu, quando eu vejo um jovem me pedindo um livro, eu dizendo que gosta de ler, e o livro satisfeito. Porque a leitura, ela te dá acesso a conhecimento. Então, tu passas a conhecer tudo, tudo. Então, quanto mais você lê, mais conhecedor das coisas em todos os seus sentidos você tem. Então, as escolas têm uma obrigação de fazer círculo de leitura, as escolas têm a obrigação de estimular os alunos a escreverem. Eu tive até uma escola que fez uma espécie de tom livro de crianças de quatro anos, cinco anos, jogando com suas próprias caligrafias, seus pensamentos. Depois, a administração organizou esses pensamentos e editou um livro. Maravilhoso! Então, você tem que estimular, as escolas têm que estimular. Agora, o mais importante seria o estímulo vindo da sua própria casa, dos seus pais, contando histórias, comprando livros, lendo a Bíblia que é fundamental, que é o maior livro no mundo e, para mim, o melhor livro que tem a Bíblia. Então, quando o filho vê o pai lendo, o filho vê o pai estimulando, não tem para onde ele correr. Ele vai ser um assíduo leitor. ele vai, quando ele estiver na fase da pré-adolescência e da adolescência, ele passa, evidentemente, a continuar a ler. E continua a ler, não se vê. É inevitável. Bom, professor, professor também, professor Bahia, Francisco Bahia, poeta, me pergunto também, essa questão toda inserida na questão da poesia como você falou, dentro das escolas, eu queria fazer aqui um adendo e perguntando o que você acha. Na maioria das vezes, os poetas que se foram, fizeram história do Brasil no mundo, são homenageados, póstumos, mas eu acho que eles estariam em um mundo hoje globalizado, em formação em tempo real. Poderia também as academias, em parceria, público, privado, dar oportunidade e também homenagear os poetas novos, os romancistas, em todos os sentidos, para que leve essa homenagem em vida. Importante, sim, por exemplo, não foi importante sempre o poeta porque eles se começam a estudar sabendo e todas esses poetas, esses grandes homens e mortais que passaram aqui pela terra. Mas é importante dar valor também para o meu bem, sempre questionando, dar valor à praia da casa, embora chamarmos artistas para participar dos projetos culturais da cidade, do Estado, que saia fora do nosso Estado, porque é importante que ele seja valorizado para que cheguem mais as inspirações, para fazer mais livros, interessantes para que leve a qualidade e o sentimento e o amor às pessoas. Concordo com o Fernando Mendes. A gente, inclusive, eu fiz parte de duas antologias, uma de Zé Descimentos Morais, que é Esperando a Missa do Galo. Ele fez uma coletânea de poemas de poetas que escreviam e que trabalhavam somente para aquele suplemento que eu falei, foi o literário de Valixandra e de um jornal pequeno. ele chegou a determinado momento e disse, eu gostaria de ter com o gênio de vocês para compor o meu livro. E nós fizemos os poemas. E também no Novos Poetas da Ponte, do outro companheiro nosso, para dar memória agora, quem foi que é, vários poetas participaram dessas duas antologias. A Fundação Cultural, a Universidade, através do da Prexai, também fez, fazia todos os anos, concurso de Novos Poetas no Maranhão. Eu fui contemplado no 16º livro, com o poema Escultura, e aí parou. Então, eu acredito que se continuarem fazendo esse tipo de trabalho, realizarem saraus, realizarem círculos com novos poetas, com certeza esses poetas surgirão. E, evidentemente, ficaremos perplexados, perplexos, diante de tanta beleza, de tanta fala, de tanta cultura poética, ou, no caso do romance, também. Mas, essa oportunidade tem que ser dada. Senhor e professor, agora, eu queria pedir aqui para o poeta Francisco Bahia, que nos dá o prazer em declamar mais uma poesia. Eu vou declamar o poema que ainda pouco eu citei de um dos poetas nossos, os samizenses, de adolescência, que eu tenho o maior carinho, que ele já foi, Deus o chamou. Mas, ele ficou dentro dos nossos corações, na nossa mente, deixou um legado extraordinário, que é o o queridíssimo poeta João Alexandre Junho. E eu fiz esse poema para ele, ao poeta irmão João Alexandre Junho. Tu me ensinaste a tirar a primeira bala no espantalho que afugentava os soldados feitos na minha roça. Tu me ensinaste a domar minhas mãos, pois elas pariram a liberdade no peito árido do lavrador. Tu me ensinaste a amar todas as mulheres pintadas, pois de cada um o ventre preguem, correm crianças vorazes e machados. Tu me ensinaste a sentar em todos os muros da vida, pois há sempre um crepúsculo na quarta-feira do menino grande. Tu me ensinaste a morder meu cuspe, a engolir minha própria língua para agradecer ao homem de bem. Obrigado, poeta, amigo, obrigado, João Alexandre. Repito, agora eu queria pedir as suas considerações finais, deixando uma mensagem aos jovens, a toda a nossa grande São Gris do Maranhão, enfim, a todos os nossos internautas. E também foi um prazer recebê-lo aqui. Prazer todo nosso, prazer todo nosso, eu quero agradecer muito o convite e a nossa consideração evidentemente, primeiro, mas para vocês, para vocês que trabalham nesse canal de boa e eu espero realmente que o canal seja uma ferramenta para nós, internautas, insistirem e assistirem para aumentar cada vez mais o nosso conhecimento em todas as áreas. E eu deixaria aos jovens o seguinte, meu jovem, a vida é curta, mas a vida é importante. o tempo é o mesmo da criação do mundo. Nossas atividades aceleraram e às vezes dizemos o tempo passou rápido, mas ele é o mesmo. Então, esse tempo e essa vida tem que ser administrada e administrado por você, jovem, da melhor maneira possível e se possível sobre o comando de Deus. Leiam muito, leiam muito, escrevam muito e amem muito, porque sem amor não somos nada. Então, essa é a mensagem que eu deixo para vocês. Perfeito, queria agradecer a todos, peço mais uma vez o seu like, seu compartilhamento e inscreva-se aí no nosso canal. Forte abraço! Tchau!